Eu não bebo, eu almoço A mulherada que ama Eu não bebo, eu almoço Eu não bebo, eu almoço Bebo porque tenho Bebo porque posso Eu não bebo, eu almoço Eu não bebo, eu almoço Se eu não bebo eu almoço, bebo porque tenho, bebo porque posso Se eu não bebo eu almoço, bebo porque tenho, bebo porque posso Todo mundo me pergunta por que eu bebo tanto assim A mulherada me ama, porque todo dia é cana Todo mundo me pergunta por que eu vivo tanto assim A mulherada me ama, porque todo dia é cana Ao vivo Eu não bebo eu almoço, eu não bebo eu almoço Bebo porque tenho, bebo porque tenho, bebo eu almoço Eu não bebo eu almoço Eu não bebo eu almoço, eu não bebo eu almoço Ao vivo Bebo porque posso, eu não bebo, eu almoço, eu não vivo, eu não gosto Bora dançar! Samponeiro pra ser bom, tem que tocar forró, dançar a noite inteira e arrochar o nó Vem! Samponeiro pra ser bom, tem que tocar forró, telefone para contato, 011-95026-6240 E arrochar o nó, toca samponeiro, bote o povo pra dançar, toca a noite inteira até o dia clarear Toca samponeiro, bote o povo pra dançar, toca a noite inteira até o dia clarear O samponeiro pra ser bom, tem que tocar forró, dançar a noite inteira e arrochar o nó O samponeiro pra ser bom, tem que tocar forró, aloério, simbora! Toca samponeiro baixinho, toca a noite inteira até o dia clarear Toca a noite inteira até o dia clarear Com o safoneiro pra ser bom Tem que tocar forró, dançar a noite inteira E arrochar o nó, o safoneiro pra ser bom Tem que tocar forró, dançar a noite inteira E arrochar o nó Toca o safoneiro, bota o povo pra dançar Toca a noite inteira até o dia clarear Olha que toca o safoneiro, bota o povo pra dançar Toca a noite inteira até o dia clarear Safoneiro pra ser bom Tem que tocar forró Essa é nossa, viu? E arrocharam o nó Safoneiro pra ser bom Tem que tocar forró Dançaram a noite inteira E arrocharam o nó Baixinho, baixinho, minha banda Pra dançar Toca a noite inteira até o dia cariar O banca tão baiano Toca a noite inteira até o dia cariar Safoneiro pra ser bom Machuca E arrocharam o nó Safoneiro pra ser bom E arrocharam o nó Toca a safoneiro, baixa o povo pra dançar Toca a noite inteira até o dia cariar Toca a safoneiro, baixa o povo pra dançar Toca a noite inteira até o dia cariar Meu pai tá em Goiás cuidando da boiada To em Santo Estevam cuidando da mulherada Chego no forró Galera ostritando Só pegando uísque e enchendo e derramando Olha meu pai tá em Goiás cuidando da boiada To em Santo Estevam cuidando da mulherada Chego no forró Galera ostritando Só pegando uísque e enchendo e derramando Quando eu chego no forró Sou eu que tiro onda Calma, calma Sou eu que paga as contas E quando eu chego no forró Sou eu que tiro onda Calma, calma Sou eu que paga as contas Simbora sim, ó Eu tô estourado Olha quem chegou O vaqueiro milionário Eu tô estourado Eu tô estourado Olha quem chegou Foi o vaqueiro milionário Eu tô estourado Eu tô estourado Olha quem chegou Foi o vaqueiro milionário Eu tô estourado, eu tô estourado Olha quem chegou, foi o vaqueiro milionário Meu pai tá em Goiás, cuidando da boiada Tô em Santo Estevão, cuidando da mulherada Chego no forró, galera ostentando Só pegando uísque, é enchendo e derramando Olha, meu pai tá em Goiás, cuidando da boiada Tô em Santo Estevão, cuidando da mulherada Chego no forró, galera ostentando Só pegando uísque, é enchendo e derramando Quando eu chego no forró, sou eu que tiro ondas Calma, calma, sou eu que paga as contas E quando eu chego no forró, sou eu que tiro ondas Calma, calma, sou eu que paga as contas Simbora, ô! Olha quem chegou, o vaqueiro milionário Eu tô estourado, eu tô estourado ao vivo Eu tô estourado, eu tô estourado Olha quem chegou, o vaqueiro milionário Eu tô estourado, eu tô estourado Olha quem chegou, foi o vaqueiro milionário As mina pira quando eu chego na balada As mina pira quando eu solto o batidão As mina pira quando eu chego aceitando O bancadão baiano é a nova sensação As mina pira quando eu chego na balada As mina pira quando eu solto o batidão As mina pira quando eu solto o batidão O bancadão baiano é a nova sensação Baixinho, baixinho Esquidão, dão, dão Aquelas que não dão é a que mais dão Esquidão, 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 dão, dão Aquelas que não tão, é a que mais tão Aquelas que não tão, é a que mais tão As mina pira quando eu chego na balada As mina pira quando eu solto o batidão As mina pira quando eu chego aceitando O banca do baiano é a nova sensação As mina pira quando eu chego na balada As mina pira quando eu solto o batidão As mina pira quando eu chego aceitando O banca do baiano é a nova sensação Baixo, baixinho, os que tão tão, tão Ao vivo Tome short, tô me show É a que mais dão, que dão, que dão Swing na minha banda Que tão, que tão, que tão, tão, tão Aquelas que não dão é a que mais dão Aquelas que não dão é a que mais dão Que tão, 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 tão Tome short Sou raparigueiro Sou raparigueiro Sou raparigueiro Eu sou, hoje eu tô doente um pra fazer amor Se quiser me ter eu dou Venha mulherada, corretor, quinto, alô, Mário Costa Vem pra cá, venha, 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 me dá Vem moreninha, vem pra cá Venha, 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 me dá Baixinho, minha banda, seu amor Quero provar do seu sabor Entregar de vez essa coisa que eu vou mudar Sou raparigueira, eu sou Se quiser me ter eu vou Venha mulherada, corretor, quinto Sou raparigueira, eu sou Hoje eu tô doente um pra fazer amor Se quiser me ter eu vou Swing é minha banda Eu amava alguém, me enganei, me enrolei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Porque você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Porque você não vale nada Vou dar virote, vou dar virote Eu sou patrutor escorado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote Toma em shot É ao vivo Eu amava alguém, me enganei, me enrolei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Porque você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Porque você não vale nada Eu vou beber até o dia clarear E vem pra minha mesa porque hoje é ofimar A noite não tem hora pra acabar Baixinho, baixinho minha banda Vou dar virote, vou dar virote Sou patrutor escorado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Vou dar virote Vou dar virote Vou dar virote É ao vivo E essa vida é pra quem pode Vou dar virote Vou dar virote Vou dar virote Paulinho nos teclados O pancadão baiano Eu amava alguém, me enganei, me enrolei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Porque você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Porque você não vale nada Eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa porque hoje é ofimar A noite não tem hora pra parar Vou dar virote, vou dar virote Eu sou patrutor escorado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar a Sambuquio e eu vou tomar redone Vou dar virote, vou dar virote Eu sou patrutor escorado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar a Sambuquio e eu vou tomar nitrose Venha! Tchau! 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 Tchau!